Salve, salve! Esse vídeo vai te mostrar a nova melhor estratégia para pegar Elite na temporada 41. Isso mesmo, ainda dá tempo você pegar seu Elite na temporada 41 da ranqueada do Free Fire. Essa estratégia, ela foi uma estratégia que me ajudou demais no rumo do meu Elite. Fez eu pegar muito rápido, muito fácil, quase sem perder ponto. Essa estratégia é tudo de boa. Vou te mostrar como eu faço ela agora. Aqui quem está falando com alguém, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E está pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante está caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Quer assistir Netflix em 4K, mas está sem grana? Ou você está precisando de uma conta do Free Fire muito barata? Ou até passe de Elite via ID com o menor preço do mercado e 100% seguro? Então venha já aproveitar essas ofertas da loja TNT. Ou se você não quer comprar nada, pelo menos faça sempre dos sorteios que você pode estar ganhando. Conta de Free Fire, Netflix e até passe de Elite de graça. Tem que dar a loja via Discord no comentário fixado. Corra antes que acabe o estoque, hein? Essa estratégia, ela envolve um dos eventos da nova atualização do Free Fire. Que consequentemente está nessa temporada 41. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um carro, você vai cair perto do barracão, beleza? Aí você vai ter que saber os barracão que tem carro perto. Tá vendo o que aquele cidadão fez? Ele era isso que eu ia fazer. Mas ele fez primeiro, me rodou bonito. Aí eu taquei um carro ali no gelo. E aqui o negócio é pegar um barracão pra você fazer kill, rapaz. E no bichadão e toma na ca... Eu levei ele, eu fui junto. Eu não vou sozinho não, rapaz. Eu vou, mas eu te levo junto, beleza? Aqui o até contou pra mim ali, o kill, tudo certo. Então, caia no seu barracão. Caia aí perto do barracão. Pega o carro que tá perto, o bagaço daquele gelo que tá na entrada. E aí sim, você pega os itens de lá. E os itens de lá são muito fortes. Costuma ter lança, como você viu. Mach 10 nível 3. 12 nível 3. Carga extra. É só arma que dá pra você, ó. Quando você entrar lá, você fica muito forte, beleza? Quem que tiver ao redor dá pra você ir lá e mandar pra você ir lá e mandar lá, rapaz. Beleza? É praticamente a melhor forma que tá tendo pra você fazer kill no começo. É isso aí, rapaz. Beleza? Pega, pega e pega a visão. Pega a nova estratégia em San. Beleza? Então, com kill, por que a gente vai tentar pegar kill no começo? Por que que nessa estratégia, é claro, eu tento pegar kill no começo. Porque pra você pegar elite, né? Pra pegar elite, a gente precisa de ponto. Né? Claro, claro. Então, ô, dã. Aí, pra pegar ponto, é preciso de kill. É preciso de kill, cara. Não tem... Pra pegar muito ponto, de verdade, é preciso de kill. Por isso que eu não perdi a chance. E, né? Eu ferrei esse cara, né? Ele tomou nas costas com o carro. E aí, eu desci finalizando tudo no peito. Porque bizarro é arma de dar peito mesmo. Não tem negócio de troco, não. Aí apareceu essa cidadã aqui. Eu pensei que ela tava querendo tomar também, ó. Mas eu... Né? Eu vacilei, cara. Eu vacilei. Aí eu vacilei de novo. Aí eu tomei capa. Agora... Agora que eu quase fui... Eu quase fui pro Belelão, bicho. Aí agora tem que tomar cuidado. Pra se você ficar arruchadão demais no começo, pode ser que você acabe sendo eliminado. Nesse caso, não era mais pra eu tá arruchando. Porque acabou ressurgir, cara. Eu não vou pra reviver se eu me rodar aqui. É bonito. Ah, tu via fim de bocão, senhora. Não, você acalma nisso. Você tá muito apressadinha, dona. Muita apressadinha. Calma um pouco. Belezão. Ó, tá dando as costas pra mim? Não se atrevará as costas? Hum, se tivesse pegado um capa. Olha, mas então... É, é, eu vou... Eu vi aquele carro no mapa. E aí me deu a ideia pra fugir. Beleza? Então, faça suas kill no começo, mas depois vaza. É isso que eu faço. E já se inscreva no canal e ativa o sininho da dedicação pra não perder nenhuma das próximas dicas. Que saem aqui no canal. Tudo atualizado em primeira mão, beleza? Trago as melhores estratégias que estão funcionando, que não estão funcionando. Tudo pra você conseguir ganhar seus pontos e pegar qualquer patente que você quiser. É o seguinte. Tomei uma rotucava porque eu sou a besta, né? Eu me rodei. Eu me rodei por culpa minha. Por que que eu fui ruxar? Por que que eu fui ruxar à toa? Não. Não era pra ter ruxado à toa. Aquele mundo eu fiz aqui. Eu fiquei empolgado. O negócio aqui é esse jogo. Cara, parece que quanto mais que você faz, mais você fica com fome. De que, olha o negócio louco. Mas tem que se controlar. No começo, não. Beleza. Não. Não. No começo, sim. Mas depois que você perdeu a sua primeira chance, não. Aí você... Aí não dá. Aí não dá. Porque como eu vou fazer, primeiramente, tentar acachar o capacete, bicho. Porque nessa situação aqui, tu é doido, né? Meu capacete do Senhor. Olha que alívio. Meu amigdão. Faça igual eu tô fazendo aqui. Quando você for procurar seu loot, o que que você faz? Você procura o que você precisa. É, parece óbvio. Parece. Beleza. Mas procure o que você precisa. Você tá precisando de arma forte? Procure uma arma forte aí. Beleza. Se pá, pra você que precisa de arma forte, seja melhor. Ou ir na loja. Cubra algum chip, alguma coisa. Alguma arma evoluível. Ou você ir pra caixa, né? Ou não, você só roda no chão. Procura sua arma. Acabou. Né? Ou se você tá procurando aí um colete de capacete, também tem na loja. Se você quiser, rápido. Claro. Né? Se você tiver a moeda. Mas se você não tiver a moeda. É o negócio é do chão. Não, é na moda antiga mesmo. Então, procure o loot que você tá precisando. Beleza? E não só o que você tá precisando. Tente melhorar seu loot. Exatamente. Pense alto, rapaz. Seja vicioso. Se você tá com um colete 2, por que não pegar um colete? Por que não procurar um colete 3? Depois que você tiver colete 3, por que não ir atrás do colete 4? Entendeu? Então, procure evoluir. Se você tá com um MP5 nível 1, por que não caçar duas fichas pra tacar ela no nível 3? Parece que é simplesmente uma das armas mais fortes do jogo, quando ela tá no nível 3. Pois então, você tem que ocupar as coisas. Você tem que procurar sempre evoluir. Isso que eu tô fazendo aqui, ó. Pegando moeda, pegando tudo. Ficando rico. Colete 4. Meu amigo, desde o barracão. No barracão já tem o loot muito evoluído, beleza? Praticamente, os melhores tipos de loot que você pode encontrar tá lá. Tá lá em airdrop. Airdrop, barracão. O cara tem o loot insano. É isso aí, rapaz. E você vai pra cima. Bora pra cima. Que esse elite... Esse elite você vai pegar. Eu garanto que você vai pegar, beleza? E fala o seguinte, fala o seguinte. Se for preciso, depois de você assistir esse vídeo, se você não entendeu a estratégia direito, assista aí de novo. Porque eu recomendo você fazer só uma estratégia. Por que que você não pega desafiante? Provavelmente porque você fica mudando de estratégia toda hora, beleza? Você fica mudando de estratégia. Tipo, você pegou uma estratégia do YouTube, beleza? Caraca, tô animado. Eu vou testar essa estratégia aqui. Você testou a estratégia. Perdeu ponto. Estratégia lixo. Sai daqui. Daí você comenta lá. Oh, estratégia lixo. Não funcionou. É mentira. Mentiroso. Beleza? Aí você vai na outra estratégia. Aí a estratégia deu bom. Numa partida, você... Aí é isso aí, rapaz. Estratégia boa demais. Continua usando ela. Na hora que ela der errado, você já se livre e vai pra outra. Não é assim, rapaz. O que tem que ser? Você tem que procurar uma estratégia boa. Você tem que ver que a estratégia é boa. Essa estratégia aqui, ela é perfeita. Funciona demais. Então você tem que pegar uma estratégia boa e treinar. Treina com ela do começo até o final da temporada. Cara, faz essa estratégia até você ficar perfeito. Com essa estratégia até você aperfeiçoar suas habilidades. Até você não errar mais nada. E até você tá tão bom. E cara, com essa estratégia você praticamente não vai mais nem perder ponto. Você vai subir ponto que você nem vai ver. Tá ligado? Mas é ponto demais. Quando você domina uma estratégia, não tem nada parecido. Aí depois de você dominar uma, você domina outra. E domina outra. Porque, claro, diferentes partidas, muitas vezes, diferentes estratégias vão funcionar melhor. Por exemplo, pra pegar mesmo, tem uma estratégia pra pegar elite. É essa estratégia aqui. Pra pegar desafiante é outra estratégia que eu mandei aí em outros vídeos do canal. Beleza? Beleza. Bora seguir aqui porque eu cheguei na caixa pra gastar o meu dinheirinho. Gastar o meu tão suado dinheirinho, não é? Então, como eu te falei, sempre rebusca de loot melhor. Que seja insaciável, cara. Insaciável. Não esteja satisfeito com o que você tem. Rebusque mais. Aí eu tentei passar ali por cima daquele mano. Tentei dar uma barradinha dele ali, mas não foi. Não foi dessa vez. Ele tava ali atrás da cerca. Por quê? Cara, aqui ou aqui eu só vou... Eu só vou ruxar. Eu não ruxo quando tem mais de 10 livros. O que eu falo pra você fazer? O que eu faço? Eu espero os 10 livros. Pelo menos pra ruxar. Chegou em 10 livros? Vou ruxar. Tem 11 livros? Eu não ruxo, beleza? Eu não ruxo. Só 10 livros pra baixo. Tranquilo? Então espera. Paciência. Paciência que vai chegar a hora. Olha, tem o mano ruxando em mim aqui, né? Esses caras de carro, eles ficam te seguindo a partida toda. Mas não tem problema, não. O que eu quero agora é um lugar pra campeonar. Esperar os 10 livros, né, cara? Um lugar pra campeonar, meu irmão. Poxa, gente. Só quero um lugarzinho. Para armar a minha rede e ficar de boa. Tá ligado? Olha. Cheguei nessa casa. Eu acho que aqui é um lugar. Eu acho que esse lugar é promissor. Mas eu já vi que tem gente em cima. Aí eu vejo. Irmão, meti um dane-se aqui e vou ruxar nele. Tá ligado? E vou ruxar. Por quê? Porque ele tá na minha posição. E você sai do meu pra do meu lugar. Rapaz, sai do meu posicionamento. Então, cara, muitas vezes vale a pena ser ruxar pra dominar. Beleza? Nem que você não queira ruxar. Tipo, eu falei pra você. Eu só ruxo quando tiver 10 livros pra baixo. Mas eu ruxei aqui com mais de 10 livros. Por quê? Pra dominar pelo lugarzinho, rapaz. Se eu não dominasse esse lugar, eu não ia ter lugar nenhum pra ficar nascente. Ia ser pior pra mim. Então, é melhor se arriscar primeiro do que se ferrar depois. Se arriscar, conquistar aqui. Eu também tava muito forte. Eu sabia que muito facilmente eu ia conseguir ganhar essa trocação. Ele tinha muitas poucas chances, beleza? Só se desse uma cagada insana e ele conseguia ganhar de mim. Então, eu fichei naquela confiança. Essa insana confiança de leão. Você tem que ter aquela confiança, cara. Que você vai conseguir. E vai pra cima. Beleza? Quer dizer, fechou pra mim, meu irmão. Meu irmão, sou o rei da safe. Não tem como. Olha isso. Acertei a safe. Tenho que respeitar, meu irmão. Cara, eu não sei. Eu tenho muito conhecimento sobre a safe. Não sei se eu tenho muito conhecimento. Se é sorte. Mas, antes, eu não jogando esse jogo aqui. Pegando... Pegando elite em umas 5 vezes. Mestre, mais de 30. Né? Mas o foco é elite. Cara, já é pra eu saber alguma coisa. Beleza? Agora tem menos de 10 livros. Mas, se tem menos de 10 livros. Se eu tô num posicionamento bom. Eu não vou largar meu posicionamento pra sair ruxadão. Você tem que ruxar um ruxadão consciente. Você tem que tentar fazer kill. Se você tiver num posicionamento bom. Tenta fazer kill de longe, rapaz. Por que não? Por que não? Você vai ruxar à toa? Tu ruxa à toa. Fica de luz. De longe, eu te garanto que é muito melhor. Beleza? Você faz kill de luz no... No... Cat no seu canto. Exploda o botão do like aí. Deixa o like pra... Pra eu saber que você tá gostando do vídeo. Desse tipo de conteúdo. E te fazer mais. Se você não estiver gostando também. Deixa o dislike aí, beleza? Peço pra deixar o dislike. Se você não estiver gostando. Mas se você estiver gostando. Eu preciso saber. Deixa o like. Olha. Tem um mano que tá querendo subir aqui. E agora. Essa aqui é a minha posição. Eu vou defender. Como se fosse minha vida. Que é a minha vida no jogo, claro. Mas eu vou defender. Com unhas e dentes. Esse lugar aqui. Pode subir aí. Quem for. Pode subir quem for. Meu amigo. Eu vou defender aqui. Mandar pro lobby. Venham vocês. Virem. Olha. Ah. Tá rogando bombinha de fogo. Tô. Virão. Nessa bombinha. Ela ajuda demais. O cara. Ela é muito insana pra se acertar. Através de parede. Os caras que ficam camperando. Né. Eu quase que. Cai daí. Esse cara. Olha o maneiro. Cara. Que tal de sniper. Rafa. Esses caras de sniper. Que que são bons. Meu amigo. É perigoso. Cara. Porque duas balas. Já é. Duas balas. Tu foi pro céu. Olha. A bagaceira é grande. No final. Mantenha bom posicionamento. Faça o que der. E eu vou te prologar. Eu vou te mostrar aqui. Que eu já peguei a elite. Claro né. Mas. Bora ver se esse cara não vai. O que que eu faria no final. É só treta. Eu tentaria segurar. A posição lá de cima. E tretava. Porque aqui. Meu irmão. Eu acertei. A última safe. Essa última safe. Ia dar treta. Olha. A treta insana. Que deu aqui. Mas. Claro. Ganhei muito ponto. Bora voltar. Para eu te mostrar aí. Né. Claro. Te provar. Que eu já estou no elite. E essa estratégia. Realmente. É muito insana. Não só no elite. Voltando um pouco mais. Você vai ver. A verdadeira patente. Eu já cheguei. E dá para você acreditar mais ainda. Claro. Nessa. Nessa estratégia. Olha aí. Rapaz. É isso. Clica nesse vídeo na sua tela. Aqui lá. Eu mostro como pugaçá-la. Para você conseguir pegar desafiante. Beleza. Depois de pegar a gente. Você vai querer pegar desafiante. Então. Clica lá. Estou esperando aí. Ui.